No Solo e no Tempo Por Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Sustentarás na terra plantações diferentes, cuja sementeira responderá sempre pela colheita certa. Alentarás a lavoura de espécie múltipla, segundo as tuas inclinações e interesses. E a leira produzirá grão que te alimente, flor que te perfume, tronco que te agasalhe, ramo que te medique, raiz que te ampare. Também no solo invisível do tempo semearás com teus gestos os ingredientes da felicidade ou do infortúnio, da ascensão ou da queda. Isso porque nossas emoções e ideais, pensamentos e obras, palavras e atitudes perante os outros geram nos outros respostas correspondentes à natureza de nossos desejos e decisões. Falando ou silenciando, agindo ou repousando, promoveremos lavouras diversas no campo do Espírito, que decidirão de nosso futuro. não nos esqueçamos das sementeiras de alegria e bondade, compaixão e serviço, porque tanto quanto a terra empedrada ou espinhosa reclama auxílio justo para nos doar conforto e pão, as almas que nos cercam solicitam de nós compreensão e auxílio para que se convertam em vasos de esperança e fontes de luz. Assim seja.